Aê, calma aí, calma aí Solta aquele piquezinho do Neymar, vai Só verificada, tá? Se não tiver, pega verificado, nem vem O pique Neymar, só pega as verificada Que eu já tinha o papariz Vai dar uma sentada, senta e trava Mostra habilidade que você tem carraba Senta e trava, 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 trava Tô pique Neymar, só pega as verificada Senta e trava, trava, senta e trava Mostra habilidade que você tem carraba As verificada senta na vara, senta na vara As verificada senta na vara, trepa, trepa As verificada senta na vara, senta na vara As verificada senta na vara, trepa, trepa Aê, é o LB, é o Caveirinha, o Breno, o Pedrinho É o LK, essa é a tropa do Neymar Pega, pega, mas pra chegar tem que tá verificada, viu? O pique Neymar, só pega as verificada Que eu já tinha o papariz Vai dar uma sentada, senta e trava Mostra habilidade que você tem carraba Senta e trava, 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 senta e trava Tô pique Neymar, só pega as verificada Senta e trava, trava, senta e trava Mostra habilidade que você tem carraba As verificada senta na vara, senta na vara As verificada senta na vara, trepa, trepa As verificada senta na vara, senta na vara As verificada senta na vara, trepa, trepa Aê, é o LB, é o Caveirinha, o Breno, o Pedrinho É o LK, essa é a tropa do Neymar Pega, pega, mas pra chegar tem que tá verificada, viu?